O nosso Deus ama de maneira toda especial aqueles que obedecem ao seu santo nome, a sua santa doutrina. Às vezes, você está passando um momento de luta tão difícil e pensa, por que Senhor? Por que eu tenho levado a minha vida de modo correto diante de Ti, ó Pai? Por que esta luta? Por que esta aprovação? E nem sempre o Senhor nos dá uma resposta. Às vezes, Ele se mantém calado, mas em dado momento, mesmo sem nos dar uma única resposta, quando você está diante de um mar de problemas, de um mar de dificuldades, O nosso Deus abre caminho em meio a tudo aquilo e te faz passar sem que nenhum mal te suceda. Aleluia! Glórias a Deus! Vamos louvar o nome do Senhor agora com a canção Deus abre o mar Glórias a Deus! Aleluia! Estamos aqui para te louvar, Senhor, porque tu és merecedor, meu Deus! Aleluia! Um grande mar Está à sua frente Problemas e tantas aflições estão ao seu redor Você pensa que não há uma saída Não há uma saída Olhe para o Senhor Ele vem o seu socorro Cante! Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar grande ao Senhor Jeová Senhor Jeová Senhor Jeová Deus abre este mar Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar grande ao Senhor Jeová Senhor Jeová Senhor Jeová Senhor Jeová Santo, Santo é o nosso Deus Grande é o teu poder, ó Pai Não, não se desanime Hoje Deus fala com você O que Ele diz? Sou um Deus tremendo e poderoso Vem aqui lhe socorrer Ó filho querido Derramarei sobre você Da minha graça E do poder do meu espírito E você vai vencer Vencer Deus abre este mar E faz você passar E faz você passar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai Quer ouvir? Ele diz Senhor Jeová Senhor Jeová Senhor Jeová Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar grande ao Senhor Jeová Senhor Jeová Senhor Jeová Aleluia! Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar grande ao Senhor Jeová Senhor Jeová Senhor Jeová A vitória já chegou Já chegou na sua casa Aleluia! Glória a Deus!